Olá, aqui é o professor Piscini. Hoje eu estou aqui com o último vídeo da nossa série de vídeos de como anotar do jeito certo. Uma série de vídeos que eu estou passando para você anotar, para conseguir memorizar e aprender melhor e ter mais resultados com seus estudos. Hoje é uma aula muito prática. Essa é uma aula que eu retirei de um dos meus cursos que não estão mais disponíveis, que eu apresentava para faculdades, para empresas. Então eu peguei essa aula, retirei ela desse pacote como um bônus para você gratuito, explicando como utilizar o método Cornell passo a passo. É um método muito bacana de anotação, que vai te ajudar a ter uma ideia geral. O que eu quero que você preste atenção nessa aula e pegue para você é aquilo que eu falei desde o primeiro vídeo da nossa série. Traga para a sua realidade. Você pode adaptar o método para aquilo que funciona melhor para você. Isso é muito importante. Esse método que você vai aprender também, ele serve para você fazer no seu caderno ou digitado. Os dois casos. Beleza? O exemplo que eu vou dar aqui é manuscrito. Vai estar lá na minha mão e eu explicando. Mas serve também para você digitar. Ok? Então nós vamos para a aula. Presta muita atenção. Faz a prática depois, que é bem bacana. E aí nos vemos daqui a pouquinho que eu vou encerrar a nossa série de vídeos. Eu sou o professor Piscini. E a aula de hoje é para ensinar você a fazer um método Cornell de anotações no seu caderno. Nessa aula aqui eu vou explicar como que você vai fazer no seu caderno para ter as suas anotações bem organizadas. Então nessa aula eu vou explicar rapidamente como que você vai fazer no seu caderno. Estou usando aqui um caderno do tipo Moleskine. Esse é o caderno aqui que é o meu caderno. O meu caderno ele não tem pauta. Eu sempre prefiro cadernos que não tenham pauta. Porque é melhor na hora de eu fazer as anotações. Para fazer isso eu vou precisar do que? Vou precisar de uma canetinha verde. No caso aqui eu vou usar uma canetinha vermelha e uma canetinha preta. Se você quiser, você pode fazer isso somente com uma caneta. Eu geralmente uso só essa caneta aqui da Stadler. Mas hoje para ficar mais legal, ficar mais bonitinho. E algumas vezes eu faço isso também. Eu uso essas três canetas. Você pode deixar esse modelo pronto no seu caderno de várias formas. Beleza? Primeira coisa, o que você vai fazer? Eu vou usar aqui essa canetinha. Primeira coisa, você vai aqui na parte de cima da sua folha. Você vai fazer aí um risco. Deixa eu tirar aqui essa parte. Você vai fazer um risco aqui nessa parte de cima. Porque essa parte de cima vai receber o que? Aonde você vai colocar o seu título. E onde você vai colocar também a data da sua anotação. Aqui você vai escolher um espaço. Eu vou dar aí uns dois dedos mais ou menos. Dois a três dedos mais ou menos para você deixar de espaço. Aqui vai servir para quê? Esse lado esquerdo serve para que você faça as perguntas, crie perguntas das anotações que você colocar do lado direito. Lembrando, esse modelo que eu estou usando aqui, você pode usar também em uma folha sulfite. Eu só estou usando o caderno porque é a maneira que eu uso. Eu gosto de usar o caderno para anotações. Então eu vou deixar aqui uns dois dedos mais ou menos para poder fazer a minha anotação. E vou fazer um risco até mais ou menos essa área aqui de baixo. Por que essa área aqui de baixo? Porque aqui embaixo eu vou deixar para colocar as partes de sintetizar o conteúdo. Então você vai deixar aqui embaixo essa parte para sintetizar o conteúdo. Eu vou traçar aqui mais uma linha, mais uma linhazinha aqui e pronto. Feito. Esse aqui é o modelo mais ou menos como vai ficar no seu caderno aí ou na sua folha sulfite. Tá bom? Você vai deixar mais ou menos ele assim. Então você tem aqui a primeira parte para colocar o título. A segunda para você fazer as perguntas. Do lado direito para que você faça as anotações durante a aula. Você vai fazer as anotações desse lado aqui. E na parte de baixo serve para você simplificar as suas anotações. Certo? Eu vou explicar como você vai fazer isso aqui na prática. Uma vez que você fez isso aqui, o que você faz agora? Eu vou pegar aqui cada passo. Eu vou marcar com a caneta vermelha. Então aqui na primeira parte é o que? É o passo 1. Então o passo 1 é o que? O que você coloca aqui nessa parte do passo 1? Você vai colocar aqui o título. O título vai ser o quê? O título vai ser o tema da sua aula. E também a data. Aqui você coloca o título e também a data da aula que você está assistindo. No caso a videoaula. Se você está vendo essa videoaula aqui, o tema vai ser o quê? Anotações Cornel. E a data vai ser qual? A data que você está vendo esse vídeo de hoje. Certo? Então esse é o primeiro passo. Feito isso na sua nota. Você já anotou isso antes do professor entrar? Lógico. Você tem lá o professor. Entrou um professor de história. Você vai colocar aqui. Só o tema. No caso. O que eu recomendo? Que você coloque no seu caderno de anotações. Tem um caderno de anotações para cada matéria. Então no caso aqui, você tem esse caderno de anotações aqui, por exemplo, que é um caderno de história. Então eu coloco aqui o tema. Tema. Independência do Brasil. Data. 25 de abril de 2019. Tá? Então você coloca a data aqui. Certo? No segundo passo, o que você vai fazer? Quando o seu professor começa a explicar, você vem aqui para o passo 2. O passo 2 é o que? É anotações. Anotações. Então, o que você faz nessa área aqui? Aqui, você vai anotar os pontos da aula. Os pontos principais da aula. O que eu recomendo que você faça? Anote em tópicos. Anote em tópicos. Por quê? Porque quando você anota em tópicos, é muito mais fácil para você consultar depois. Então se você tiver ali também, você pode colocar setinha, bolinha. Se você quiser, coloca uma bolinha bonitinha. Você pode colocar ali um triângulo, quadrado. O que você quiser. Mas anote em tópicos. Simplifique também. Tá bom? Simplifique. Simplificar é o quê? Evita de usar artigos como E, artigos E, A, conjunções. Então você deixa de uma maneira mais simplificada. Então, por exemplo, o seu professor está falando que a independência do Brasil foi importante. Você só coloca independência importante. Entendeu? E você simplifica essa área aqui que é muito importante. Uma vez que você tomou as suas anotações em forma importante. Deixa eu até grifar isso aqui. Tente sempre simplificar as suas anotações. Tá bom? Deixa eu colocar aqui isso aqui para grifar. Tente sempre simplificar as suas anotações. E também em forma de tópicos. Deixa eu pegar aqui outra canetinha para grifar. Anote em tópicos. Isso é importante você anotar em tópicos porque deixa mais simples para você. Terminou a aula? Você anotou tudo aqui desse lado? Beleza. Terminando a aula, você vai pegar e você vai para o passo 3. Então você tem aqui o passo 3. O que é o passo 3? Nessa área aqui, você vai colocar, você vai criar perguntas sobre o tema que você anotou. Ou sobre suas anotações. No caso aqui, sobre o tema. Então você cria perguntas aqui. Então digamos, você está escrevendo aqui sobre independência do Brasil. Você pode colocar aqui, né? Quando ocorreu a independência do Brasil? Qual fator foi crucial para que ocorresse a independência do Brasil? Você cria as perguntas desse lado. Essas perguntas aqui são importantes por quê? Essas perguntas vão ajudar você a revisar o seu conteúdo. Deixa eu até anotar aqui com outra canetinha. Ajuda a revisar o conteúdo. Ajuda a revisar, né? Eu coloquei ajuda aqui. Ajuda a revisar o seu conteúdo. E isso é importante. Porque você já fica com as suas perguntas prontas desse lado. Certo? Então vamos só recapitular rapidamente. Primeiro, fez o tema. O professor entrou, você colocou o tema aqui em cima. Começou a aula, você fez a anotação. Terminou a aula, você criou as suas perguntas. Finalizando, rapidamente, aqui embaixo, você vai fazer o quê? Você vai para o passo 4. E o que é o passo 4? Deixa eu subir um pouquinho aqui o caderno, né? O passo 4 é você simplesmente simplificar, simplificar as suas anotações. Simplificar anotações. Por que esse passo aqui é importante? Porque isso aqui serve como se fosse um pequeno sumário de tudo que você anotou. Tudo bem. Ah, professor, mas você não pediu para simplificar na parte 2? Sim, para anotar com mais agilidade. Por isso eu pedi para que você simplifique aqui. Mas aqui, você pode pegar todas as suas anotações, aquilo que você anotou, e percebeu. Pô, tem coisas aqui que eu anotei que não são tão importantes. Então você põe aqui na parte de simplificação. Você vai simplificar ainda mais. Em forma de tópicos também, tá? Em forma de tópicos. Deixa eu colocar aqui. Tópicos. Em forma de tópicos. Você vai anotar também isso. E você vai simplificar ainda mais. Esse é o método Cornell. Esse é o método de anotação pelo método Cornell que você pode usar no seu caderno. E eu recomendo muito que você use um caderno, uma folha sulfite, um outro caderno, e você use isso ao invés de até usar o próprio computador. Perceba que esse método aqui é muito interessante. Por quê? Porque, primeiro, você identifica já o seu objetivo, faz as anotações, cria as perguntas para você fazer uma revisão rápida, né? Ou você depois consultar essas perguntas quando você tiver que revisar. E embaixo, o que acontece? Você já simplifica as ideias. Então, eu gosto desse método porque ele facilita a sua memorização, o seu aprendizado. Certo? E aí, o que você achou do método Cornell? Gostou? Achou interessante? Olha o que você vai fazer agora. Vai colocar aqui nos comentários o que você achou do método Cornell de anotação. Se você já conhecia, se você já usa. Que adaptação que você vai fazer. Se você assistiu a série de vídeos, agora é o momento para falar o que você achou da série inteira. Coloca aqui. Compartilha a sua experiência. Compartilha o que você achou dos vídeos. Isso é bem interessante. Se você chegou nesse vídeo, dá tempo de você assistir os outros. Aqui embaixo tem todos os links. Tem o link do Método 5. Eu quero que você conheça o meu programa Método 5 Estudar e Passar. Que é um programa para ajudar você a passar em provas, concursos e faculdades em menos tempo. Aqui embaixo tem também o link para a minha aula gratuita, onde eu explico o Método 5. Tem também grupo do WhatsApp com dicas diárias. Grupo do Telegram com dica diária. O site. Compartilha esse vídeo com o seu amigo. Compartilha a série inteira. Tem a playlist da série. Manda para ele. Fala, fulano, dá uma olhada nessa série do professor. Gostei bastante. Vai ajudar. Me ajudou. Vai ajudar você também. Compartilha porque isso ajuda, tá pessoal? Quando vocês compartilham, ajuda demais o canal. E compartilhar conhecimento é sempre muito importante para ajudar outras pessoas também. Porque se ajuda você, ajuda os outros. Deixa o seu gostei. Se inscreve se você é novo por aqui. Já se inscreve e depois vai assistir os vídeos anteriores. É isso, nos vemos num próximo vídeo e até mais.